E vamos continuar da onde paramos com Super Mario Bros. X The Dark Awakening. Vamos continuar nesse mundo dos céus com Himmelsrout 42 Voraus. Lembrando a todos que este jogo está em alemão, então eu não sei de mais nada. O que é isso, velho? E se eu voltar? Só um ziquinho no Mario Kart. Rota 42. 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 Rota 43. Rota 44. Tá aqui a saída secreta Sim, está passável Agora vamos ver o que temos nesta lojinha Queremos usar o Ordo Não quero pegar isso Caramba, velho Ah, peguei Temos o Yoshi vegano e o terremoto Opa, uma fase com saída secreta Hum, portas trancadas Dá para entrar pela chaminé pelo menos? Dá Eita, mano Ai, tá Ai, tá Ah, tem um bloco Pra ajudar a subir Pela chaminé Só que o piso tá muito escorregadio Meu Deus do céu Ah, esqueci, o Mario pula abaixo Aqui não dá pra entrar? Ah, esse aqui eu fiz só pro Luigi Eu vou ativar o Zawardo! Ah, quem é isso? Isso! Peraí Ah, pra que isso aqui? Eu espero que tenha algo relacionado com... Pega o secreto Ah! De lá se vai o Yoshi vegano E isso, velho! A gente foi lutar contra o Boom Boom! Com esses Hammer Bros atrapalhando E aí 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 Então a saída secreta está dentro da casa dele E aí 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 Estrela 4 de 10, que eu sei que estava escrito ali, 4 de 10. Nossa senhora. Vamos para aquele battleship que está ali. Airship, na verdade. Hunter the Vulcan, onde o Luigi? Vamos deixar o battleship para depois. Aquela moeda ali está muito estranha. Uuuuh, nice. Espera aí. Não fui eu que botei não, já estava ali. Vou deixar passar porque eu já tenho o negocinho. Não quero, não quero, já tenho, não preciso. Nossa! Não fui eu quebrou. Não fui eu quebrou. Eu vou deixar o lugar. Não fui eu quebrou. É legal. Vou deixar o tempo. Não sei, qualquer coisa eu vou levar o Springboard comigo Ah, foi uma fase bem tranquila Ah, e essa fase nos leva pra aquela, pra esse encruzilhado e depois pra esse Battleship É o Roy Ah, e aí O que é isso? 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 vai nossa uma peixada fácil hein mais E aí E aí Apertar daqui E aí E aí E aí E aí Ah, tinha só uma saída Mas Já voltou Voltei Vamos para essa Ghost House Com Luigi Book House in Himmel E aí Ah Nossa, muitas escolhas E finalmente entramos com o Yoshi Você já ouviu falar na palavra vegetal? Vamos lá, vamos na primeira Não há de voltar Eu já tenho alguns gimmicks então Ah, então você tem que, você tem que ir para fazer sua vida Vamos na quinta, vai. Eita, nossa. Eu vou trazer tudo para um só lado. Vamos lá. Ainda está aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai me 003 e 003,003 e 003 e 003,007 e 003 e 003,005? Não vou mostrar todas as salas não, sou doido Eu só quero passar de fase Uma lojinha, o que será que temos nela? Mário vai nessa loja Ah, o Yoshi lendário não é pra hoje Nossa, aí sim Farm de folhas Agora Mário vai nessa fase Ah, foi tranquila essa fase Jurava que seria um bicho de sete cabeças Mas não Oito de boas Muito bem, agora vamos para esse Der Unendlich Sturm Mouser Sturm Nossa senhora O Polk foi desmontado ali Quase vertical, perfeita para Luigi Ah, eu jurava que dava para dar o Transpass Ah, não Eu não entendi Um bicho de sete cabeças E um bicho de sete cabeças E um bicho de sete cabeças Muito bem, eu não entendi Falou bonito mas eu não entendi Quem sabe alemão dá um help aí porque né Opa Hum, interessante Destruindo aquele Destruindo aquilo ali E spawnou blocos Oh meu Deus Vai, atira aí Snivet Vamos lá, ninja Nossa senhora Espera esses bichos descer E vamos tranquilo Olha Vai, só explora aí Não, não Ainda bem que o checkpoint É ali pertinho Nossa senhora Pichar às vezes é muito bom Mas se pichar demais Dá cãibra Vamos lá, Snivet Tchau Tem a bomba Tchau E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mouser! Só isso? Três vezes? Ah, nem deu pra aproveitar a música épica de batalha. Tchau, tchau. 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 Motherfucker! A lua do chão! É um pouco mais fácil! A lua do chão é um pouco mais fácil! A lua do chão é um pouco mais fácil! Eu acho que eu tô andando em círculos Ah, meu Deus do céu Vamos lá, o órbito Hora de comer alface Vamos lá Ah, eu juro que eu tentei desviar Pronto, o árbitro comeu vegetais Vocês deveriam experimentar alface americana temperada com azeite, de oliva, vinagre branco e sal Aí tu mistura tudinho e fica uma delícia Então o próximo mundo é o mundo aquático Já vamos para a cupacabana Ai, meu Deus Eu nunca fui no Rio e nem quero ir no Rio É mais fácil eu levar um tiro no Rio Esses caras não sabem que no Rio tem muito assalto e tiroteio Nossa, ô, Luigi Vamos trocar de lugar Eu queria estar numa praia Bem quentinha Não que aqui esteja frio Mas tá úmido Bem quentinha Bem quentinha Bem quentinha É muito quentinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, eu jurava que era um cano para entrar. Não dá para entrar. Fui trollado. Ah, esse aqui é para entrar. A musiquinha do Donkey Kong Tropical Freeze. Nunca mais tivemos jogo novo do Donkey Kong. Esse último que saiu foi bom. Só não joguei porque eu não tenho Wii U e nem Switch. É muito caro o videogame aqui no Brasil. Espero que o presidente, se for reeleito... Não sei se for reeleito... Zero imposto dos jogos. O problema é que não é só isso, né? Tem o ICMS. E os caras ainda acham que é jogo de azar. Opa! Invisível! Tchau! Tchau! O que é isso? O que é isso? E aqueles dois blocos ali que surgiram. Meu Deus do céu. Olha aí, velho. Outro bloco invisível. O que é que eu fui fazer isso? E esse foi mais um vídeo de Super Mario Bros. X The Dark Awakening. No próximo vídeo já seremos recebidos com duas saídas. Muito obrigado a todos pela vossa audiência. Um abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu. Fui.